Fala meu camarada, beleza? Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no canal Prazoeiro. Irmão, e já começamos o ano com clima de virada, virada do Mengão aqui pra cima do Resende. 3x1 pro Flamengo, aí o Flamengo começou perdendo. Vamos falar sobre isso nesse jogo e ó, a galera já cantando olê, 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 mistério, mistério. E ali ó, no meio do campo tem o técnico Jorge Jesus acenando pra torcida. Ainda ele que tem o carinho do torcedor rubro-negro. Vamos falar sobre esse jogo no vídeo, vamos falar também sobre uma mudança que teve aí na diretoria do Flamengo. Vou deixar vocês informados de tudo que tá rolando no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo ainda nesse pós-jogo. Mas antes, deixa eu lembrar você aí de se inscrever no canal, tem um botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve aí no canal, vamos juntos! Valeu! Se inscreve aí no canal, aciona o sininho da notificação e deixa o seu like, porque o seu like ajuda demais o nosso trabalho e o nosso crescimento. Tamo junto, papai! O que que tu achou desse jogo? Tope, toque, toque! Ah, esse cara aqui é o melhor aí! O campeão voltou! O campeão voltou! O campeão voltou, valeu! Rapaziada, saindo aqui do Maracanã, rapaziada, vocês podem ver aí, fazendo uma grande festa! Deixa eu lembrar vocês aí, que o nosso canal é patrocinado por OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo! Tudo o que você quiser saber sobre o mundo de futebol e sobre o teu clube de coração é na OneFootball! Link na descrição e no primeiro comentário do vídeo, baixe agora mesmo! Deixa eu mandar um abraço aí, ó, pra galera de Piabetá, que tá aqui no Maracanã, ó, fazendo aquela festa! Um abraço aí pra galera de Piabetá! Valeu! Valeu, obrigado! Tamo junto, rapaziada, fazendo uma moral aqui, galera de Piabetá! Bem, vamos falar um pouco aí sobre o que tá acontecendo no Mengão! E daí, mano, eu começo falando sobre a mudança que teve no departamento de marketing, que era antigamente o Maurício Portela, ele recebeu uma proposta melhor! Pô, rapaziada, tô aqui com o meu parceiro, Mauro Santana, que eu costumo dizer que é o poeta bacana, esse cara aqui... Ei, reizinho! Esse cara aqui sabe conversar sobre tudo, sabe de tudo, que fez uma narração junto com a gente agora na Rádio Onda Mix! Verdade! Mauro, 3x1 Mengão, jogo aí, a volta de Jorge Jesus e do elenco principal do Flamengo! Verdade! O que que dá pra se tirar desse jogo, o que dá pra se tirar dessa partida? Queria que você falasse um pouco aí com a galera! Olha, o jogo foi muito prejudicado por conta da porta de chuva! Lógico que o time técnico do Flamengo, ainda tem gente que fala que a chuva é ruim para os jogadores, lógico que não! Lógico que prejudica a equipe que é mais técnica, que toca mais a bola, o Flamengo toca muito a bola! Então ficou muito prejudicado o campo, foi encharcado, só não foi pior o sistema de drenagem do Maracanã! Funcionou! Hoje funciona muito bem! Então, lógico, não dá pra tirar isso como parâmetro! Apenas poucos dias, nem pra dizer uma semana! É, voltaram na segunda, treinaram na segunda, é uma estrela, hoje tá completando uma semana! Seis dias de trabalho! Então, mas acho que a questão mais positiva que a gente pode tirar é a dos reforços! O Michael e o Pedro entraram muito bem! Conseguiram mudar um pouco o jogo, né? Sim! Então, são jogadores que vão dar mais alternativa pro Jorge Jesus! É um cara que pode, o Jorge Jesus, confiar nele! O Pedro, além de fazer o primeiro gol, deu o passo pro terceiro gol! O Michael entrou ali, naquela velocidade, colocou um fogo no lado direito, acho que jogou muito bem! Se apresentou, você vê que ele não tremeu! É! O Maracanã, com mais de 50 mil, ele se apresentando, se movimentando, pedindo bola, partindo pra cima do adversário! Vontade não faltou pro Michael! Verdade! E agora é questão de entrosamento, questão dele saber se posicionar! Porque aquela questão que o Mister trabalha muito, ô Mauro, é que ele gosta que o jogador saiba jogar com a bola e sem a bola! Então, isso aí, tanto o Michael, como o Pedro, como o próprio Thiago Maia, todos os jogadores que vão trabalhar com o Mister esse ano, eles vão aprender ao decorrer do ano! Por isso que o Mister falou, lá no Nidurubu, semana passada, o quê? Ele vai dar prioridade pra quem já treinou com ele no ano passado! Então, é por conta dessa situação mesmo, do cara saber o que ele quer que faça quando está sem a bola! Mas hoje, o Pedro muito bem, como eu falei, fez o primeiro, deu assistência pro terceiro, se apresentou muito bem no jogo! Não tremeu também o Pedro, jogou muito bem! O Bruno Henrique, um pouco abaixo daquilo que a gente espera, a gente tem um Bruno Henrique sempre muito melhor! O time como um todo, né? Se a gente for parar pra pensar, o time do Flamengo, com aquela formação de 2019... Comparado ao 2019! Com o Freire de mão puxada! Que é normal, que é natural, os caras estão voltando de férias! Voltando de férias, estão há uma semana só trabalhando... Músculatura ainda travada... Músculatura muito travada, condição física... É por isso que o técnico Jorge Jesus, o meu querido Mauro, tem dado treino em duas etapas, né? Ele dá um primeiro treino de manhã, depois dá um outro à tarde, pros caras poderem voltar àquele ritmo de antes! Mas a gente já viu algumas jogadas ensaiadas, viu algumas tabelas aqui do Rafinha com o Everton Ribeiro... Eu acho que no contexto da obra, o Flamengo foi bem! Foi bem, sim! Aliás, o placar poderia ter sido até mais dilatado, o Flamengo perdeu muitas oportunidades de gol! É! Poderia ter feito mais gols! E o que eu gosto desse time de Jorge Jesus é que o time que a gente viu muitos anos no Flamengo... O Flamengo tomar o primeiro gol e não conseguir reagir! E a gente costuma ver isso agora, Jorge, normal! O Flamengo toma o primeiro gol e depois vai lá, reage, vira! Isso aí dá muita confiança, inclusive na própria final da Libertadores foi assim! O Flamengo tomou 1x0 e nos últimos 5 minutos foi lá e virou o jogo! Isso aí tem sido muito normal no Flamengo! A gente tem acompanhado muito isso! Uma virada muito boa, que dá moral para encarar o Madurira sábado e que dá moral também para encarar o Atlético Paranaense! Já na próxima semana e depois já tem já a final da Recopa Sul-Americana, jogo lá no Equador! E é importante, ô Mauro, essa galera que está acompanhando o nosso canal aqui, se inscrever no canal! Por quê? Amanhã de manhã vai ter um evento da CBF, o lançamento da Supercopa do Brasil! Eu vou estar lá cobrindo para a galera! Eu também vou estar lá! Vai estar lá também, Mauro! Vamos almoçar, depois eu vou pagar teu almoço! Ô, maravilha! Vamos almoçar amanhã lá! Eu e Mauro Santana vamos estar lá amanhã nesse evento da CBF, o lançamento da Copa do Brasil! É por isso que é importante você se inscrever no canal! Dia 16, tem o jogo! Você vai, Mauro Santana? Não, dia 16! Estou tentando! Estou tentando! Estamos tentando aí com a Mauro Santana! É que é brabo! E é complicado, né, Mauro? Mas estamos tentando! É, mas a gente vai tentando aí! Uma hora a gente consegue! Mas, e para esse jogo? Eu vou estar lá também! Dia 19 também eu vou estar no Equador! Por isso que é importante essa galera se inscrever no canal! Agora, saindo um pouco aqui do pós-jogo e entrando num assunto que hoje, pela manhã, pela tarde, foi muito polêmico! A declaração do Milton César! Não sei se você ficou sabendo! Que ele tratou 10 mil reais como merreca! Meio que menosprezando todos nós! Que não ganhamos! Você ganha 10 mil por mês, irmão? Como? Meu Deus! Se eu ganhasse metade disso, cara, eu estava satisfeito! Menosprezando aí! Pode botar aí! 90, 80, 80, 90, 90 brasileiros não tem um salário de 10 mil por mês! Ele menosprezou toda essa galera! Ele disse que isso é dinheiro de lanche! Pra você, o... Aqui, professor, por favor! Por favor! Pra ele, porque pra gente isso é muito dinheiro, né? E lembrando que os garotos que lamentavelmente vieram a falecer, eles recebiam uma ajuda de custo, uma bolsa de 800 reais! E o Flamengo, por livre e espontânea vontade, começou a pagar 5 mil e depois a justiça determinou que se pagasse 10 mil! Ele falou algumas besteiras, falou sobre isso, também falou... Teve uma outra coisa aqui, teve um outro termo que ele usou, que eu achei muito baixo também, mas o Mauro César... O Mauro César não! O meu nome dele? Milton César! Milton César! Milton Neves! Milton Neves! Milton Neves! Tinha que ter Neves no nome! Milton Neves! O Milton Neves aí vacilou bastante em sua colocação! Foi muito injusto! Foi muito injusto naquilo que ele falou! Espero que ele se desculpe, espero que ele peça desculpa, mas foi bem infeliz no seu comentário! E essa história do Ninho, é o que eu tô falando, eu respeito a dor de todo mundo, eu entendo a dor de todo mundo, é difícil a gente falar que entende quando a gente não tem filho, mas eu imagino que seja uma dor muito grande e muito forte, mas o importante é que o Flamengo resolva essa situação e, é claro, voltar ninguém vai, isso aí é um fato, mas eu espero de todo meu coração que o Flamengo resolva isso o mais rápido possível. Tá chegando aqui também o professor Fábio Sábio, Fábio Tubino, que tava com a gente na transmissão. Professor! Beleza, Jânio! Fala aí! E aí, galera? O senhor, professor de faculdade, renomado, o senhor vê um amigo jornalista dando aquela declaração que o Milton Neves deu, eu queria que o senhor falasse um pouco, comentasse um pouco aquilo. Muito complicado, né, você ter uma declaração dessa. Com 20 reais, como, faço um lance maravilhoso. É, ele disse que o Flamengo tava fazendo questão de pagar uma mixaria que é 10 mil reais, falou que isso é dinheiro de lanche, isso é dinheiro de lanche. Não, eu até entendo, porque é uma situação muito delicada. Agora, é uma situação delicada que tem que ser tratada da forma bem diplomática. Porque você tem famílias, você tem, tem mídia, você tem uma série de situações que envolvem essa situação. E uma dor. É muito difícil. O grande problema é a questão da dor, é você mexer com a dor do outro. Acho que o Flamengo tem que resolver. Também acredito, sou totalmente de favor, de que, se possível, chame todo mundo de novo, faça uma reunião de novo e procure da melhor maneira possível resolver. É aquilo que nós estávamos falando. Não vai voltar, mas vamos pelo menos resolver essa questão aí. Nunca, isso nunca na história do clube de regalo do Flamengo vai ser uma página virada. Eu acho que é um grande erro. A gente fala assim, ah não, vai lá e paga a família e vira a página. Não, gente. Isso não vai ser apagado nunca. Isso nunca vai ser uma página virada no clube de regalo do Flamengo. Mas tá chegando a um ano aí. Espero que o Flamengo trate com respeito, trate com carinho e resolva toda essa situação. A situação é muito delicada porque envolvia crianças, quer dizer, jovens. É. Essa que é a realidade, primeira coisa. Segundo, envolve famílias necessitadas. E terceiro, envolve, que muita gente não entende a realidade também de um clube de futebol. Receita é uma coisa. Só que a receita esportiva não tem nada a ver com esta situação. Isso é um embrólio jurídico que eu acho que não houve o acordo muito bem. Então senta, vão de novo na mesa para se conversar com muita diplomacia porque envolve a morte de um monte de garotos. E outra coisa, já passando de um ano, então, agora, nem justifica a torcida adversária fazer o que faz. Não, de maneira nenhuma. Como também não justifica o Flamengo, não tanto. Quer dizer, o presidente falou que tá tentando acertar. Então que tente mesmo acertar. Que se empenhe mais, né? Que se empenhe mais de forma definitiva. Isso mesmo. Essa é a minha opinião. Beleza, professor. Rapaziada, o de hoje foi isso. Se você não é inscrito... Parabéns aí pelo trabalho. O canal é super bacana. E é isso aí. Tamo junto, professor. Tamo junto. Fábio Tubino. Rapaziada, quem não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o like porque o seu like ajuda demais o nosso trabalho e o nosso crescimento. Tivemos uma mudança na direção do Flamengo e o departamento de marketing. Isso sofreu por uma mudança. Cacau... Cacau... Cacau Portela, não. Maurício Portela aí pedindo demissão, saindo do departamento de marketing e vindo aí um novo diretor de marketing para o Mengão. De hoje foi isso. Muito obrigado por tudo. Tamo junto. Valeu. É nóis.